Música Brinca de dar papinha pros bonecos, olha Olha a turma aqui, ó, o Lucas Neto Toma, Lucas Neto JP, Maria Clara, Jesse Você sabe que o Lucas é chegado num doce Principalmente em hotel Chocolate, olha só Amiguinhos, olha Eu vou levantar o Lucas aqui Que caiu, né, Lucas Neto? Vou levantar a Valentina Pontes Que caiu Olha onde que a Aninha colocou a slime Cuidado, Aninha Coloca ela no pote Vamos terminar de ver o que tem aqui dentro dessa mochila? O que será que tem dentro dessa mochila? Achamos a turma da Galinha Pintadinha A LOL Os instrumentos da Patrulha Canina Olha só a Patrulha Canina aqui, gente Aninha Vamos ver o que tem mais aqui Olha aqui, pessoal Temos um xilofone Olha que legal Não sei se a baqueta dele tá aqui dentro Não, a baqueta dele não tá aqui dentro Ele tem uma baquetinha E você bate Ó, vamos usar isso aqui, ó Vamos usar a corneta, ó É um peixe Tem várias cores Ó, rosa, azul Verde, amarelo, laranja Né, filha? Olha E o que mais que nós temos aí? Temos um pirulito de pé Você quer um pé? Você quer um pé? Filha, você quer um pé? Toma um pé Pessoal, aqui temos uma colherzinha também De quando a Aninha era bebê Olha que colherzinha Agora eu dei pra lá Legal Agora ela brinca de dar papinha pros bonecos, olha Olha a turma aqui, ó O Lucas Neto Toma, Lucas Neto JP, Maria Clara Você sabe que o Lucas é chegado num doce Principalmente em Nutella Chocolate, olha só Chocolate, que colher Olha ali, ó Vou pegar você para o seu dedo Por quê? Olha que cartaz legal Aonde que foi usado esse cartaz, filha? Cadê a Gia? Aonde que foi usado? A Gia? Meu Deus A Gia está aqui, ó Olha lá, Gia Muito legal Eu amei Olha, eu vi Esse cartaz foi usado no aniversário da Aninha De três aninhos, né, filha? Lá na escolinha dela Ela teve uma festinha E o bônus dela foi do Lucas Neto e da Gia Ó, pessoal Ela é muito fã do Lucas Neto Temos uma sereia Não, uma princesa Essa que é a cerveja Essa que é a sereia Olha que linda O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Barbie Está escrito Barbie Essa é a Barbie sereia Aonde foi que nós... Filha, aonde que foi que nós compramos essa sereia? Cadê ela? Caiu Aqui, ó Aonde foi que nós compramos ela mesmo? Você lembra? Veio algum brinquedo Eu mesmo Olha Aqui temos uma sainha de uma das bonecas da Aninha Era um algodão Eu ganhei do lado da praia Na praia? É Você gosta de ir na praia? Eu fui andar Aí eu achei essa sereia É? É? Fala aqui para os amiguinhos que você gosta de praia Eu gosto muito de shopping praia E mostra aqui para os amiguinhos Eu vou pegar aqui para você O que você ganhou Quando você foi na praia Mostra Adesenta E mostra para os amigos Olha aqui, amiguinhos Que legal Ela ganhou um dia que ela foi na praia É um quebra-cabeça Olha Atrás do elefante tem um tigre É uma história que diz assim, ó Quem está escondendo atrás do elefante? E é o tigre E aqui, ó Está assim, ó O leão ruge E a coruja faz zzzz Ó Olha só o leão É um quebra-cabeça Olha que legal Muito interessante Viu, mamãe? Para a sua criança É desenvolve a leitura Desenvolve Né O O O conhecimento De Da literatura É muito interessante Olha Eu não estou conseguindo Aqui, filha Tem um negócio aqui, ó Vou mostrar bem pertinho Ó Aqui, ó Do dedinho, ó Você põe assim Temos uma serpente aqui, ó Quem está se escondendo atrás do leão? Encaixe as peças do quebra-cabeça Era a serpente Aqui, olha só O macaco faz O papagaio faz Encontre as borboletas Qual delas É a cor rosa Qual delas é a cor rosa aí, filha? Mostra aqui, põe o dedinho Qual delas? Esse É a borboleta? É, isso mesmo E aqui atrás, quem está atrás do macaco? Deixa eu tentar Deixa eu tirar para você Olha que interessante É o papagaio Muito bem E aqui, olha Muito bem Agora, pessoal, vou ler aqui para vocês A leitura O cachorro Brame O hipopótamo faz Há quatro peixinhos Você consegue achar Todos eles Cadê os peixinhos? Mostra Mostra para os amiguinhos Cadê o peixinho? Um Dois Três Quatro Esse é o jacaré E esse é o hipopótamo Muito legal Esse livrinho é muito legal Viu, mamãe e papai? Para desenvolver a criatividade Imaginação Para a criança conhecer os animais E também desenvolver a criatividade A imaginação Você gosta desse, filha? Então, este hoje foi o vídeo para vocês É vendo o que tinha dentro da mochila do Lucas Neto Olha que mochila muito legal Muito linda, viu? E aqui a turma Está tudo aqui Estão todos aqui Os aventureiros JP Maria Clara A Jesse O Lucas está aqui A Gita aqui no chão Perto da Arminha Aqui nós achamos a turma da Galinha Pincadinha A LOL Os instrumentos musicais Da Patrulha Karina Legos Aqui nós temos O jogo de boliche do Lucas Temos também a MC Divertida Com a Valentina Pontes Então, pessoal Foi um dia muito divertido A Aninha se divertiu muito, né, filha? Então vamos despedir dos nossos amigos? Vem aqui perto Vale perto da mochila do Lucas Senta Fala assim, amiguinhos Deixa o like Pessoal, deixa o like Compartilha este vídeo Se inscreva no canal Reino Encantado E siga a gente aonde, Aninha? De Aninha Olha, mostra aqui para os amiguinhos, amor Cadê a mochila? É, mostra a mochila De quem que é esta mochila aqui? Do Lucas Neto Olha a mochila do Lucas Neto É esta mochila da Aninha E aqui nós temos Muita coisa Guardada Vocês estão ansiosos para saber o que tem aqui? Quero Na mochila do Lucas Neto? Sim O que será que vai ter nesta mochila? É, mostra a mochila do Lucas Neto? É, mostra a mochila do Lucas Neto